Que nova conversa, vem geral com a mão pra cima hein rapaziada, segunda fase, vem geral véi, ae Calma aí, o bicho vai vir ó, daquele jeitão, quem não levanta a mão pra cima votou no Bolsonaro hein carai Vem, 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 e quando eu virar no rap vou comprar o pala azul Quem votou no Bolsonaro vai tomar no cu, quando eu virar no rap vou comprar o fusca azul Quem votou no Bolsonaro vai tomar no cu, que vem no ouro, uou, 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 se mata É, desse jeito, desse jeito, Rima de 3, 2, 1, Rima É um gnomo, um cara que é foda, infelizmente o papo dele é só de caô Até porque você sempre batalha meu mano, mas nunca nessa vida manda algo inovador Mas não dá nada, passa, você vai voar, é impossível mano, de você rimar E mandar um bagulho pra me apagar, eu sei né meu parceiro que tu quer me derrubar Infelizmente querer não é poder, então vamo lá meu mano, quero ver o que tu tem de R.A.P. E fica concentrado, R.A.P. é o poder, e é esses bagulho meu parceiro que eu tenho a dizer É esses bagulho que você tem a dizer, realmente não tô inovando, de tanto te bater virou clichê Você tá entendendo que essa é a diferença, por isso que eu te mostro não é questão de crença Qualquer assunto que cê puxar eu vou te amassar, por isso meu parceiro que cê vai interpretar Então não importa o papo que cê vai mandar, a diferença é cê falar que eu não vou inovar Ah meu mano, o verso é incomum, não vou puxar o papo porque você não tem nenhum É mais fácil rimar com as paredes, tipo de MC com a mente fútil que fica presa na rede Então não puxa papo meu parceiro, cê se ilude, eu não tenho papo mesmo, eu venho demonstro atitude Cê tá entendendo? Por isso eu sou sagaz, sou MC que fala, mas que chegue também faz Deve atitude né meu mano, eu vou além, teve atitude e apoiou, então eu te dou meus parabéns Mas não dá nada mano, o verso que é cruel, você não vai amassar porque esse não é seu papel É por isso que esse aqui improvisado, amassado é o meu papel, cê igual papel sai amassado Por isso que você nem é o Liagami, cê tá tanto amassado que apelidei de origami É porque cê tenta entender aqui não é disciplina, amassei o papel porque tava escrito sua rima Cheio de decorada, esse é o dilema, amassei mesmo basta porque não vale a pena Não vale a pena, aqui na parada, amasse e joga fora as decoradas, de maduca improvisada Você tá entendendo? Por isso que é atleta, metade da minha improvisada vale mais que as tuas letras Barulho pro primeiro rolde! É isso, sincero, fora de quem terminou a minha esquerda, só quem gosta da zima de Gnomo e me se faça barulho Nagato, Gnomo, Nagato, com vocês mais Gnomo, jurados 3, 2, 1 Primeiro rolde, Gnomo e tudo que vai, tudo que vai, quem terminou, começa É o que? É o que? Bate-se cara no drill, bate-se cara no drill, bate-se cara no drill A Rússia invadió a Ucrânia da ameaçou reativar Xenobili Bate-se cara no drill Bate-se cara no drill Bate-se cara no drill na sessão Sabe que o beat nem viram ainda, eu tô te amassando na improvisação Sabe por que que você é um cuzão? Eu te mostro qual que é a sessão Porque é a pena que se for de rima aqui eu vou mandar minha radiação É tipo uma radiação Por isso que agora que você vai perder Cê tá entendendo que eu vou mostrando qual que é do meu proceder Ei, então eu explico uma parada aqui pra você Por isso meu mano que você cola na batalha mas é só pra perder Cala tua boca meu mano Essa que é a parada As suas rimas bem de channel bill Até porque tá danificada O que que acontece mano? Tento entender que você é só moleque Calma, calma né meu mano Que eu nem vou falar de piro do rap Que que acontece meu mano? Você só tá panguando Acha que tá rimando Felizmente tô te atropelando Você só manda uma ponte meu mano pro round Que que acontece Por isso mesmo Que a gente chegue Outra vez se a gente não se merece É por isso parceiro Que cê vai apanhar Então só acostuma Só manda uma ponte pro round Caralho Eu só preciso de uma Você tá entendendo Que eu vou te maçar na improvisação Realmente minha rima é de Chernobyl Mas apenas no quesito da explosão No quesito da explosão Não é meu passo só pra refletir Até porque não precisa de uma meu mano Sempre que tenho Dá o melhor de si Mas não dá nada meu passo A rima não é alheia Você quis mandar uma ponte Infelizmente você mandou meia Mandei meia Por isso a sua rima tá louca Mandei meia rima Pra matar MC na minha frente Que é meia boca Cê tá entendendo Por isso parceiro Que isso é um fato Não preciso nem mandar meia rima Pra tu ganhar nesse manda dois quartos Cala tua boca meu mano Sabe que sua rima aqui mais detesta Você falar de meia boca meu parça Você é um fogão e nenhuma boca presta Que que acontece meu mano? Sabe que tu tá à toa É porque eu tô cozinhando a bande Senta que vem uma comida boa Senta que vem uma comida boa Senta que vem uma comida boa Por isso que você não é eficaz Te mato eu sou sagaz É tipo um fogão velho Já acabou o gás Cê tá entendendo? Por isso na batalha mano eu disparo Porque não mano que você é o gás Mas eu que vi com o flowzinho caro Cala tua boca meu mano Você sabe bem que agora não rima o aesmo É não importa o quanto é velho fogão Você é ruim por si mesmo Tente entender meu parça Sabe que esse é o improvisado Se tem gás presta o fogão Só que você só tá enferrujado Pou 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 Barulho pro segundo round Pura desde quem terminou A minha é direita Só quem gostou das irmãs de Nagato MC Faça barulho Gnomo Nagato Gnomo Se você se não ia ficar Ta e vai последнюção Gnomo 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 E atendo beat isso não é questão de simpatia Porque a vibe simboliza uma energia Mas se queira e fica calado não tem problema Vou te matar do mesmo jeito Esse que é o esquema Sabe porque que seu verso conduz Eu parei de energia Nesse quesito já acabou sua luz Porque eu explico pra plateia Acabou a luz não é questão de energia E sim das suas ideias Tenta entender meu mano esse é o improvisado Quando tu tá rimando todo mundo fica desanimado Mas não dá nada mano essa é a improvisada Fala de energia talvez a sua tá pesada Mas não tão pesada quanto as minhas rimas Não dá nada né meu passa calço as chacinas Só pra você ver meu mano Um lacre, pode ir pra agora vai ser um massacre Energia tá pesada meu mano então pare e pensa Que eu matei dois MC tô com peso na consciência Cê tá entendendo? Por isso eu vou matar E nessa base mano de fase não vai passar Matou dois MC cê sabe que eu vou além Tu matou dois MC só que vai morrer também Como é que é meu mano esse eu procedei Tá com culpa na alma isso é pena de viver Tu tem problema de morrer aqui no improvisado Todo mundo morre quando eu morrer você é venerado Por isso meu parceiro eu te explico um aliado Depois que você morre só te lembro de frustrado Fala tua boca mano a rima é rara Que papo de morrer tu morre mano quando eu não tapa na tua cara Mas não dá nada mano esse aqui é a parinha De novo morrendo só nos tapinha Só nos tapinha mas você é um delinquente Você morre de outro jeito enfriando ponte na tua mente Você tá entendendo? Por isso eu mando free É a explosão de rima que hoje faz explodir Cês entendeu meu parceiro a rima é rara Que manda ponte na minha mente continua levando na cara O que que acontece meu bom Quando que você vai fazer um bom som É isso é isso Barulho pro terceiro rolder Oi rapaziada vamo animar mais mano Barulho pro terceiro rolder Agora sim pode ir ler Pra deixar quem terminou a minha direita Só quem gostou das imãs de Nagato MC faça barulho Diferentemente minha esquerda Só quem gostou das imãs de Gnomo MC faça barulho Pela plateia mais Gnomo Jurados 3, 2, 1 Gnomo MC semifinal Palmas para o Nagato